Fala, Racers! Trazendo hoje aqui mais uma novidade da Metal Horse pra vocês, mas antes da gente começar, aqui ó, se inscreve no canal e deixa o seu like. Racers, você tá ligado que é a forma mais fácil e rápida de você ficar por dentro de tudo que acontece aqui na Metal Horse e no Muro da Alta Performance. E além disso, você ajuda a gente a levar esse conteúdo pra mais e mais pessoas. Então, ó, coopera aí com a gente junto ao algoritmo do YouTube e deixa o seu like e a sua inscrição no nosso canal, beleza? Bom, Racers, cara, isso daqui é algo que a gente tinha demanda há muito, mas muito tempo e a gente não tinha achado um fornecedor bacana desse tipo de flange. A gente conseguiu localizar um fornecedor legal e agora a gente consegue oferecer isso daqui pra vocês, tá? Bom, vocês sabem que a Metal Horse tem uma linha de caixas quente invejável, tá? A gente tem caixa quente pra praticamente todas as turbinas Garrett GTX e também pra linha G. Inclusive, na linha G, a gente tem as caixas quentes já com revestimento de inconel. Vou deixar o vídeo aqui pra vocês, se você não conhece aí essa tecnologia aí das caixas quentes com o revestimento de inconel, vale muito a pena conhecer. É um produto bem legal, mas bem legal mesmo, tá? E a gente tinha aí uma questão que é uma das turbinas que mais vendem dentro do sortimento da Garrett aqui no Brasil, que é a GTX 28. A gente tem a caixa quente pra GTX 28, mas a gente não tinha a saída de escapamento dela. Por quê? A caixa quente da GTX 28, ela é uma saída flangeada que a Garrett chama de 5 bolt, tá? É essa saída aqui de 5 parafusos, certo? E aí, o que acontecia? Muitas vezes o pessoal pegava e aí fazia o escapamento saindo dessa flange e acabava que, putz, é um trabalhinho chato de fazer. Às vezes o acabamento não ficava 100% porque o soldador sofre bastante pra fazer o flangeamento aqui, pra casar os tubos nesse funil que vira aqui na saída da turbina, tá? Essa saída é comum em caixas que são valvuladas, tá? As caixas normais, elas já saem geralmente em V-band, mas aí a caixa valvulada, ela sai nessa flange 5 bolt. E aí a gente encontrou um fornecedor que tinha aí o molde de função de uma saída bem legal, que é uma saída 5 bolt multifuro. Por quê? A Garrett tem o seu padrão 5 bolt, mas tem outras marcas de turbina no mercado que também possuem esse padrão 5 bolt. Só que eles são próprios, né? Ele não casa a furação com o padrão da Garrett. Então a gente conseguiu desenvolver essa peça, é uma peça bem legal, ela faz a saída de uma forma bem linear, tá? Ela não fica canto vivo, não fica nada, ela transforma aí o oval aqui da flange 5 bolt em uma flange V-band de 3 polegadas, tá? Então é uma excelente opção pra você aí que compra a sua turbina GTX 28 e incluir aí no seu pedido a flange 5 bolt, tá? Ela é bem maneira, você consegue utilizar ela de uma forma bem tranquila, basicamente você encaixa nos prisioneirinhos da flange, tá? Então aqui até peguei um outro parafusinho aqui que faltou um prisioneiro pra mim, mas a furação dela bate certinha com a furação da Garrett. E se você for observar ainda tem aqui, ó, mais três furos disponíveis que são os furos para as outras furações que existem aí no mercado, certo? Lembrando que essas turbinas utilizam aí prisioneiros de 8 milímetros, tá? E aí com isso você tem uma saída perfeita, muito alisadinha, tá? Pra você não ter aí nenhum grande canto vivo atrapalhando aí e esgotando a sua saída de escape, certo? Bom, racers, é isso aí, um produtinho simples, mas que tava faltando aí no sortimento da Metal Horse. E fica agora também à disposição de vocês pra comprar junto com a sua caixa quente. Vai servir tanto na caixa quente Garrett quanto na caixa quente Metal Horse, beleza? Bom, vou ficando por aqui, vou deixar três vídeos aqui pra vocês no final. Um vídeo aí falando sobre as caixas quentes da linha G com a proteção térmica de Inconel. Vou deixar também um outro vídeo aqui falando sobre as turbinas GTX 28, que são perfeitas aí pra utilização com a nossa caixa. E também dos atuadores de Westgate, que também aí são utilizados com as caixas quentes valvuladas, tá? Caixa quente com Westgate incorporada, beleza? Não esquece aí de deixar seu like, se inscrever no canal. Vou ficando por aqui, respondo todos os comentários, então deixa a sua pergunta aqui embaixo pra gente, beleza? Valeu!